Andando pela rua, andando pela rua Eu encontrei um animal Era um gato, era um gato E eu levei pro meu quintal Mas quando eu cheguei na minha casa O coitado do gatinho só fazia Miau! Mas quando eu cheguei na minha casa O coitado do gatinho só fazia Miau! Andando pela rua, andando pela rua Eu encontrei um animal Era um pato, era um pato E eu levei pro meu quintal Mas quando eu cheguei na minha casa O coitado do gatinho só fazia Mas quando eu cheguei na minha casa O coitado do patinho só fazia Andando pela rua, andando pela rua Eu encontrei um animal Era um cachorro, era um cachorro E eu levei pro meu quintal Mas quando eu cheguei na minha casa Mas quando eu cheguei na minha casa O coitado do cachorro só fazia Andando pela rua, andando pela rua Andando pela rua, eu encontrei um animal Era um sapo, era um sapo E eu levei pro meu quintal Mas quando eu cheguei na minha casa O coitado do sapinho só fazia Doa, Bete Mas quando eu cheguei na minha casa O coitado do sapinho só fazia Doa, Bete Andando pela rua, andando pela rua, andando pela rua Andando pela rua